Meus amigos e minhas amigas, dia 23 de maio marca os 10 anos do falecimento do grande líder Abdias Nascimento, um homem à frente do seu tempo. Ele foi escritor, artista plástico, teatrólogo, político, deputado federal, senador, poeta e um dos maiores ativistas pelos direitos da população negra no Brasil e no mundo. Ele participou da frente negra nos anos 30 e ajudou a organizar o Congresso Afro-Campineio em 1938. Durante a viagem à América do Sul, criou o teatro negro como arma contra a discriminação racial. Na volta ao Brasil, foi preso por resistir às agressões racistas e criou, na penitenciária de Caio de Gru, em 1941, o Teatro do Setenciado. Ao sair da penitenciária, fundou o Teatro Experimental do Negro, primeira geração de atores e atrizes do teatro brasileiro. Organizou eventos históricos, como o Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, o dia em que eu nasci. E a Convenção Nacional do Negro foi em 1945 e 1946, que propôs na Assembleia Nacional Constituinte de 1945, políticas afirmativas e a definição da discriminação racial como crime de lesa pátria. Abdias Nascimento viajou aos Estados Unidos no intercâmbio com o movimento negro norte-americano. Estava em Nova Iorque, ele, quando o regime militar promulgou o Ato Institucional Nº 5. Alvo de vários inquéritos policiais, principalmente da polícia militar, Abdias foi obrigado a ficar no exterior, onde foi professor em universidades e, nesse período, desenvolveu sua própria atuação como artista plástico. Pintando telas da civilização africana, da cultura religiosa afro-brasileira e da luta dos povos africanos em todo o mundo. Após 12 anos no exílio, retornou ao Brasil e participou do processo de redemocratização e, junto com o Brizola, fundou o PDT. Como deputado federal, Abdias elaborou, em 1983, a primeira proposta legislativa instituindo políticas para promoção da igualdade racial. Em 1991, se tornou o primeiro senador afrodescendente a dedicar o seu mandato à promoção dos direitos civis e humanos do povo negro. Inesquecível. Agraciado que foi com honrarias nacionais e internacionais. Em 2010, foi, inclusive, indicado ao Prêmio Nobel à Paz. Depois de Zumbi, para mim, Abdias é o grande promotor da igualdade racial do Brasil. Tivemos dois tempos históricos, Zumbi e outro de Abdias. Em 2009, quando o senador Abdias completava 95 anos, o Itamagati o homenageou com um evento a nível internacional. Eu fui convidado para representar o Parlamento Brasileiro. Naquela oportunidade, naquela noite, escrevi um poema e que declamei lá, em homenagem a ele, ele já numa cadeira de roda. Abdias Nascimento, um homem à frente do seu tempo. Descanse em paz, meu mestre, meu herói. Quantas vezes eu já declamei a poesia que fiz para você, mas que lá relata exatamente Abdias Nascimento. Um herói, um mestre, um homem bem à frente dos passos da história desse país.